Você conhece a Coordenadoria de Monitoramento das Leis de Acesso à Informação e Proteção de Dados? Não? Vamos conhecer? Então, essa Coordenadoria foi criada em dezembro de 2021 com o papel de monitorar a implementação da Lei de Acesso à Informação, a LAI, no Instituto Federal do Ceará. Outro grande desafio da Coordenadoria é o de acompanhar a efetivação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, no IFCE, assegurando assim que os dados pessoais e dados pessoais sensíveis de propriedade da instituição sejam protegidos. Para mais informações, acessem www.ifce.edu.br e fiquem atentos. Nos próximos vídeos trataremos sobre essas duas leis, LAI e LGPD. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!